Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, A Construção da Maldade, Como Ocorreu a Destruição da Segurança Pública Brasileira. Por, Roberto Mota. Categoria, Política, Filosofia e Ciências Sociais. Os altos índices de criminalidade do Brasil podem ser explicados de formas complicadas ou simples, mas as explicações geralmente não apontam soluções viáveis. Isto porque muitos especialistas em segurança defendem ideias tão absurdas que focam em reduzir o poder da polícia, promovendo a insegurança jurídica de quem combate o crime. No fundo, todo brasileiro vive com perguntas que nunca são respondidas. Os responsáveis pelas leis e pela justiça realmente querem o bem-estar geral ou eles próprios ganham com o caos. Por que o combate ao crime não é prioridade dos políticos? O criminoso é mesmo um pobre coitado? Estas são apenas algumas das questões. Nesta obra, Roberto Mota explora as origens sociais, econômicas e jurídicas da crise com a autoridade de quem cuidou da transição da segurança pública do Rio de Janeiro em 2018 e estuda profundamente o assunto há anos. O que você tem agora em mãos é uma obra que identifica os problemas, investiga as causas e aponta os caminhos a serem percorridos para vivermos em um país com menos crimes. Mas isso não vai acontecer se continuarmos depositando nossas esperanças em especialistas de gabinete e em seus diagnósticos equivocados. Roberto Mota prova isso com fatos, números e histórias. A realidade que vivemos é terrível, mas pode mudar, e rápido. Tudo começa com análises corretas. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto